Gente, vem cá, eu vou mostrar pra você uma imagem agora que você não vai acreditar. Antes, só pra você entender como é que funciona, você já ouviu falar do ônibus articulado, ônibus biarticulado? O famoso ônibus sanfona, você que foi office boy, Lombardi? Você vai lembrar desse busão que circulava muito por São Paulo, hoje circula em várias cidades. Aqui, ó, essa foto aqui é meramente ilustrativa. Por encher a tela, esse aqui é um ônibus sanfona, um ônibus biarticulado, um busão enorme, são quase três ônibus, dá uma olhada, atrás, no meio e lá na frente. Cabe gente aberta aí. Muito, deve caber pelo menos umas 200 pessoas aí, brincando. Agora, vem cá, você já imaginou que você tá andando nesse busão biarticulado, na hora que você vai passar na sanfona, o ônibus abre, a sanfona abre, rasga, e vai cada parte pra um lado? Eu vou mostrar o ônibus biarticulado que simplesmente partiu ao meio. Uma falha no sistema hidráulico deste ônibus pode ter provocado o acidente. Temos o vídeo, a imagem chama atenção. Um passageiro gravou o flagrante, e você assiste com a gente agora aqui no Balanço Geral. A viagem seguia normalmente quando um passageiro ouviu um barulho estranho e começou a gravar imagens com o celular. De repente, um grande susto. Passageiros com medo tentaram se proteger. O ônibus biarticulado quebrou ao meio. Pelo menos 10 pessoas estavam no veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido. O ônibus passava por esta avenida em Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo testemunhas, o acidente só não teve consequências mais graves porque o veículo estava em baixa velocidade. Este mecânico explica que o ônibus biarticulado tem um sistema hidráulico com dois amortecedores. Ele acredita que houve uma falha de um desses componentes. Nesses casos, especificamente, quando um componente acaba rompendo um amortecedor ou mesmo uma mangueira, ele pode causar esse tipo de impacto. Passageiros disseram que o motorista sabia do problema e teria orientado as pessoas a ficarem na parte de trás do veículo. Moradores da região reclamam do péssimo estado de conservação dos ônibus. Pneu careca, enferrujado, demora chegar no ponto, a gente espera uma temporada nos pontos para poder se deslocar, né? Um absurdo, né? Porque muita gente podia ter se machucado naquela hora, né? A direção da empresa não quis se manifestar e já acionou o fabricante para que investigue o acidente. E está todo mundo lá atrás mesmo. Você imagina, você entra no busão, o motorista fala ó, vai lá para trás que esse ônibus pode abrir a qualquer momento, pode se partir ao meio. Ô Lombardi, se o motorista sabia, ele não podia continuar a viagem. Não, isso aí, a empresa tem que ser processada. O motorista tem que ser processado. Ué, porque se o ônibus, você acha que vai, vai, o articulado, ele vai abrir a sanfona ali, vai estourar, como é que você manda? Ah, fica atrás, fica atrás, porque você não... Ah, meu, isso é brincadeira, é piada isso. Como é que é, Johnny? Tinha um marido ali na hora que falou para a mulher que se eu estiver te traindo, que esse ônibus parta ao meio. O cara falou isso para a mulher na hora. Ah, então já era. Foi só. Já era. Meu Deus, cara de história, hein? Imagina que o cara falou isso, o ônibus era que estava com problema. O cara no ônibus com a mulher falou assim, se eu estiver te traindo, que esse ônibus parta ao meio agora. Bluf, abriu a... Aí a mulher falou, tá vendo? Já era, vai pedir a separação.